Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 22 a 36 Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem a sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água E Jesus respondeu, vem Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus Mas quando sentiu o vento, ficou com medo E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem, fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiu na barca, o vento se acalmou Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo Verdadeiramente tu és o Filho de Deus Após a travessia, desembarcaram em Genezaré Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de suas versos E todos os que a tocaram, ficaram curados Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus anda sobre as ondas e sobre as tempestades de nossa vida Ele vence todas as dificuldades que possam impedir-nos a caminhada Jesus supera todos os males Mas é necessário fazer a experiência contínua da confiança absoluta em sua palavra e em seu amor Sem dúvida alguma E cada um de nós, diante de todas as dificuldades e certos que somos Da intervenção da graça de Deus Poderemos sentir duas coisas Primeiro, quando estamos afundando nas ondas do mar da vida O Senhor estende as suas mãos porque nós somos frágeis, muito parecidos com Pedro Segunda coisa Somos chamados a nos inclinar diante dele e dizer Também hoje e com maior força em nossa vida Verdadeiramente tu és o Filho de Deus É palavra de vida eterna O Senhor estende as suas mãos 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 O Senhor estende as suas mãos